Quem encarou a fila da vacinação contra a Covid-19 neste início de semana, enfrentou também frio e vento. Mas isso não é empecilho para gente como Cristiane. Ela foi ao posto de saúde já no primeiro dia da faixa etária dela, 48 anos, sem comorbidades, aqui na capital. A gente esperou muito por esse momento, né? Então, a ideia era não deixar passar. Eu sempre soube que ia me vacinar, eu sempre quis, nunca foi, nunca pensei em não me vacinar. Então, hoje abriu para a minha idade e eu já vi. A fila aqui neste posto de saúde no centro de Porto Alegre dá a volta no prédio. Algumas pessoas levam até duas horas para serem imunizadas. Mas o sentimento delas é de que essa espera vale a pena. A gente se imunizar, né? Que está tão difícil, né? E também eu já perdi umas quantas conhecidas, né? Então, a gente tem que se imunizar para ficar livre da vez e tomara que passe isso rapidamente, né? Às quatro da tarde, a sensação térmica na região central da capital era de sete graus. E havia mais de cem pessoas na fila da unidade de saúde Santa Marta. Mas para quem quer se proteger contra o coronavírus, não tem tempo ruim. Só neste posto, são vacinadas cerca de 500 pessoas por dia. Todo mundo vem agasalhado, rechega aqui, todo mundo às vezes com o dedinho roxo, né? Todo mundo tremendo, mas não tem espantado. A gente continua com o público intenso, mesmo com frio ou com chuva. Em Porto Alegre, são aplicadas as primeiras doses das vacinas Coronavac e Pfizer. E a vacina Janssen, que é em dose única. Também estão disponíveis a segunda dose da Coronavac para todos que estão com o esquema vacinal em atraso. Assim como o reforço da Pfizer e da AstraZeneca Oxford. E a equipe de saúde da prefeitura ressalta que todas as vacinas são eficazes. A gente brinca, né? Quando eles perguntam qual tu acha que é melhor. Eu falo, vacina boa para mim é vacina do braço. O dia que veio a vacina para mim, eu não perguntei. Eu simplesmente baixei a camiseta e falei, pode vacinar. Eu nem sabia qual o laboratório que era. Para mim, vacina boa é aquela que está no braço da gente.